E vamos agora mudar de assunto por aqui, vamos ao nosso quadro Saúde no Ar de hoje. Uma nova variante do vírus HIV está circulando no Brasil. Segundo um estudo da Universidade Federal da Bahia e da Fundação Oswaldo Cruz, os pesquisadores encontraram quatro registros do vírus recombinante no país, nos estados da Bahia, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Até o momento, não foram registradas infecções por essa variante em outros países. E para entender melhor ou mais detalhes sobre esta nova variante, estamos recebendo aqui em nosso estúdio o infectologista, o doutor Luciano Mourão. Bom dia, seja bem-vindo. Participando aqui do nosso quadro Saúde no Ar, para falar de um assunto que tem repercutido ao longo de toda a semana, que essa questão da nova variante é algo preocupante. A gente precisa entender as circunstâncias dessa nova situação no Estado. Isso está sendo estudado, periciado e pesquisado. Nós temos na tela algumas perguntas que já estão sendo geradas por conta desse novo conteúdo, dessa novidade, dessa notícia, que pegou muita gente surpresa, inclusive, quem estuda essa situação, essa doença em específico. O que é uma variante do HIV? Bom dia, bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Essa é uma condição que ela já é esperada. Por quê? Porque o vírus não é uma célula, é um organismo, é uma estrutura extremamente simples. E quanto mais simples for a estrutura molecular, mais facilmente ela se modifica com o passar do tempo. Essa modificação é o que nós chamamos de mutação. Então, às vezes, o vírus, isoladamente, ele se modifica. Por exemplo, se ele era um vírus A, ele vai virar um vírus A1, ou A2, ou A3, ou A10. E, às vezes, essa modificação, ela pode vir pela recombinação de outros dois vírus. Então, o que é que nós tínhamos? O vírus B e o vírus C, que eram os dois que mais circulavam aqui no nosso país. Uma pessoa teve uma co-infecção, ou seja, ela teve infecção pelos dois tipos de vírus. Ela pegou dois tipos de vírus. Ela pegou o vírus B e o vírus C. E no organismo dela, esses dois vírus se juntaram, formando a variação CRF, que foi batizada, né? De CRF 146 BC, que é a junção desses dois vírus. Então, na realidade, variante nada mais é do que uma modificação de um vírus, que pode também acontecer com bactérias, com outros organismos que causam doenças. E o vírus é um dos que mais tem essa capacidade de se modificar com o passar do tempo. O que nós chamamos de variação, nós chamamos de recombinação. E, se for o indivíduo isolado, a gente chama de mutação. Vamos à nossa pergunta 3, que está aí na tela. Quais são os riscos associados... A pergunta 3, por favor. Quais são os riscos associados a novas variantes do HIV? Então, veja bem. Quando surge uma nova variante, a ciência, os pesquisadores, eles ficam aguardando como que essa variante vai atuar no corpo dos indivíduos. Então, como essa variante foi descoberta pela primeira vez aqui no Brasil, em 2019, e a gente não tem registros dessa variante em outros países, não quer dizer que não tenha, não tem registrado. Então, a gente não sabe ainda como que essa nova variante, que essa nova forma de vírus vai atuar no corpo das pessoas. Então, pode ser que ela tenha atuação igual aos dois vírus que se juntaram, pode ser que ela seja mais virulenta, ou seja, agressiva, e pode ser que ela seja mais branda, causa sintomas menos graves. Então, é algo que só o tempo vai nos dizer. Mas isso levanta o alerta, né, que é importante a questão da prevenção. Porque, veja, essa variação surgiu porque uma pessoa se infectou duas vezes com dois tipos de vírus. E no corpo dela, inesperadamente, né, eles se juntaram, se fundiram e formaram uma nova forma, que é o BC. Então, não existem ainda sintomas atrelados a essa nova variante. Não, nós não temos, assim, uma condição clínica, né, para dizer assim, essa nova variante vai causar essa nova sintomatologia, o paciente vai sentir algo que ele nunca teve antes, vai baixar ainda mais a imunidade das pessoas, vai ser resistente às medicações, que a gente chama hoje de TARV, que é o tratamento antirretroviral, que é extremamente eficiente, né. O que nós temos de modo preliminar é que a junção dessas duas cepas, né, desses dois tipos de vírus, o B e C, não demonstram ser resistentes ao tratamento, o que é uma notícia boa. Olha aí. Vamos agora pular lá para a pergunta 6. Os testes de HIV, né, para o diagnóstico de HIV, são eficazes contra essas novas variantes? Os testes, eles conseguem identificar, tá, sem nenhum problema, essa nova variante. Os testes que são utilizados hoje, eles identificam todos os tipos de vírus. Então, a pessoa pode, né, se ela tiver desejo de investigar se está ou não infectada pelo vírus, ela pode ir em qualquer serviço de saúde, lá ela faz um teste rápido, né, furadinha no dedo, e em questão de 15 minutos, no máximo, o resultado sai e é um resultado confiável, tá. Isso é feito gratuitamente pelo SUS, então as pessoas podem procurar e fazer esse teste, se tiverem dúvidas. Então, pessoas que, por exemplo, tiveram relações sexuais sem o uso do preservativo, ou que o mesmo tenha estourado, né, pessoas que se feriram com objetos pérforo cortantes, tá certo? Pessoas que são usuárias de drogas injetáveis, que compartilham. Então, essas pessoas, elas podem procurar o serviço e fazer o teste, e que vai identificar todas as variantes. Pergunta 7 na tela para a gente. Como o tratamento é afetado pelas novas variantes aí do HIV? Eu acho que essa é a pergunta que mais impacta, né, e realmente é uma curiosidade. A população já fica preocupada. E o tratamento, e agora? A população pode ficar tranquila, né, pelo que nós estamos percebendo aí dos primeiros casos, é que o tratamento continua sendo eficaz, tá certo? Mesmo com essa nova variante, até o momento, as pessoas que estão infectadas, o resultado do tratamento é efetivo, né. A questão do vírus HIV, que a princípio todo mundo chamava de AIDS, né, que são coisas diferentes, a pessoa pode ser portadora do vírus e ter uma vida normal, sem ter imunidade diminuída, tá certo? Porque o grande problema do vírus HIV é que ele destrói as células que comandam o nosso sistema de defesa. Então, eles destroem a nossa imunidade. A pessoa fica com uma célula chamada CD4, que é a comandante do nosso sistema de defesa, essas células caem abruptamente nas pessoas infectadas pelo vírus. E aí, quem vai causar o problema não é o vírus. Como a imunidade caiu muito, qualquer outro parasita, de qualquer doença, por mais simples que seja, uma gripe, uma dengue, qualquer doença leve, leve, banal, pode se tornar uma doença terrível, causar internação e óbito. Então, o grande problema do vírus HIV é a destruição do nosso sistema de defesa. É como se você tivesse uma casa com muros altos, com cerca elétrica, com cachorro, com trava, totalmente protegida. E, de repente, todas essas proteções fossem retiradas. O que aconteceria com essa casa? Seria roubada todo santo dia. É, realmente é uma analogia muito importante e leva a gente a discutir também e falar a respeito da importância da prevenção, evitar tudo isso. Exatamente. Então, o surgimento dessa variante mostra que o vírus continua se modificando com o passar do tempo. Ele continua se recombinando, sofrendo mutações. E essas mutações acontecendo, elas podem, sim, gerar uma forma muito mais agressiva e muito mais grave. Que possa, de repente, causar um surto aí com muitas mortes. Então, como nos prevenirmos? É, realmente, a conscientização da população, é a educação, né? E, principalmente, a via mais importante de transmissão é a sexual. Então, se o uso do preservativo for estimulado e for efetivado, o número de casos tende a cair abruptamente. Tivemos um aumento significativo, infelizmente, aí depois da pandemia, né? Porque as pessoas que faziam tratamento, que faziam acompanhamento em ambulatórios, as pessoas que faziam testagem, elas deixaram de ir para o serviço de saúde com medo de adquirir a COVID. Então, muitas pessoas com doenças crônicas e doenças que precisam ser acompanhadas, deixaram de procurar o seu médico, deixaram de tomar o medicamento, com medo da morte, literalmente, naquela época da efervescência da COVID. Agora é voltar e ir atrás do tratamento. Já melhorou, graças a Deus, né? Já estamos funcionando normalmente há um bom tempo. E as pessoas têm que ter essa consciência de tomar as medidas individuais, porque é uma medida individual. Se eu usar o preservativo em todas as relações que eu tiver, a possibilidade de eu pegar essa doença, pegar o HIV, é zero. Tá certo? Então, é uma questão de disseminar a informação e a população absorver e colocar em prática. Doutor, eu fico muito feliz, né, por esse momento aqui, realmente, de evidenciar essa situação toda e de levar essa mensagem da prevenção, que é muito importante. O senhor é sempre bem-vindo a retornar diante desse tema e de muitos outros. Tem também a M-POX aí, que está tirando toda a atenção, melhor, está trazendo toda a atenção por parte das autoridades. A gente também vai discutir isso ao longo dos próximos dias. O senhor é sempre bem-vindo a voltar. Muito obrigada. Eu que agradeço. E já que você falou da M-POX, ela também gerou uma variação, né, teve uma outra variante aí da M-POX, tá, e era o vírus 2B e agora surgiu o vírus 1B, e esse é muito mais grave, e esse é 10 vezes mais letal, né, por isso que a OMS decretou uma urgência mundial, tá, de precaução com relação à M-POX. Então, veja, vírus tem a capacidade de se modificar, é uma característica dele, e ele se modifica às vezes rapidamente. Essas modificações podem ser para tornar o vírus mais fraco ou para torná-lo mais forte. A gente não sabe como vai acontecer. Então, o que é que nos resta? Prevenção. É isso. Muito obrigada. O senhor é sempre bem-vindo a retornar. Obrigado e um bom dia a todos. Bom dia ao senhor. Esse foi o nosso Saúde no Ar de hoje. Saúde no Ar de hoje.